Enquanto a atualização do Car Park em multiplayer não chega, os mods aí estão chegando E dessa vez aqui eu trago pra vocês um mod de SUV, mano, sim, SUV aqui no Car Park Novas SUVs aqui pro jogo, no caso E rapaziada, o criador desse mod é o mesmo criador que criou a Audi, né? No caso, essa Audi aqui que eu já trouxe aí no canal faz aí um tempinho, né? Que eu trouxe aqui esse mod que eu achei incrível, mano, eu achei essa Audi aqui muito bonitinha E eu acho que ela casaria bem, né? Se chegasse aqui de forma oficial no Car Park em multiplayer E no mod da Audi também vinha o Audi da Mercedes Se eu não me engano é essa Mercedes aqui Bom, a Mercedes bem parecida aí com as que a gente já tem dentro do jogo Mas enfim, o foco desse vídeo aqui não é falar dos mods anteriores E sim falar do novo mod aqui que o Vitas fez, mano Inclusive eu vou deixar aqui embaixo os créditos a ele, né? O criador desse mod E bom, rapaziada, esse mod aqui ele traz esse Jeep clássico, rapaziada Olha só que Jeep da hora, mano Muito bonitinho, mano Cara, eu achei bem louco, né? Esse Jeep E interessante Eu acho que também é um carro que chegaria no Car Park Tipo, não é um carro assim, tipo, viajado, sabe? Eu acho que um dia é esse carro que pode estar chegando no jogo É, vamos ver o que dá pra gente mexer aqui nele Também tem outro SUV, não é somente esse Jeep, beleza? Só que eu quero conferir esse daqui primeiro com vocês, beleza? Então, bora lá É, cara, eu acho que eu vou deixar ele vermelho, cara Eu acho que um vermelho combina com ele, hein? Vou deixar aqui ele vermelho Dá aquele ajuste Pra ficar bacana E é isso daí, mano Vermelhão aí, combinou com o Jeep Ele tem esse... Essa grade aqui na frente, né? Bem da hora Eu chamo de limpa-trilho, né? Não sei como é que o pessoal chama A gente chama de limpa-mato Eu chamo de limpa-trilho Enfim, não tem como colocar aqui adesivos no carro, né? É um modo visual E aqui a gente tem algumas peças Que não vão encaixar bem, né? Porque não são desse carro É... Enfim Dá pra gente trocar a roda, cara Dá pra gente também colocar aqui bandeira Só que eu acho que eu não vou colocar, não Só vou ver uma roda que combine Com esse SUV Vamos ver se tem uma aqui bacana Olha, essa daqui casou com o carro, mano Essa daqui, na minha opinião, casou com o carro Só vou dar uma agitada aqui nela Bom, e não há lugar melhor de se testar um Jeep Se não for aqui no deserto, né? Onde a gente tem aqui perto também a montanha Mas, enfim Eu gostei desse Jeep Ficou bem bonitão aí Um SUV bem da hora E, cara É... O farol dele liga, cara E também liga aqui É... No caso, eu acho que é farol de neblina, né? Esse daqui de baixo Eu não lembro ao certo o nome Mas ele liga bem diferente, né? Dos carros que a gente tem aqui no jogo Alguns tem esse farol Só que ele não ativa, né? Quando a gente bota aqui pra ligar o farol Ele não acende E aqui no mod tá acendendo, né? Uma coisa que eu gostaria Que chegasse em uma atualização do jogo Porque tem body kit, né? Que vem com esse farolzinho aqui embaixo E ele não acende, mano Então, né? Poderia acender A gente tem também aqui o interior dele, né? Obviamente não está detalhado Tá com uma textura bem simples, né? Mas se você olhar bem aqui Deixa eu achar um ângulo aqui Que o sol bate aqui, ó Cara, tá escrito Jeep aqui no volante, cara Não sei se vocês estão conseguindo ver Claro que o volante não vai girar, né? Já que isso daqui é um mod visual Mas tá escrito Jeep ali, mano Muito louco, rapaziada E como a gente dá um rolê aqui com o carro Eu gostei, mano Eu gostei desse Jeep aqui Achei ele bem interessante Vamos ver aqui como que tá a física de colisão dele É, tá legal Não tá atravessando igual alguns carros aqui de mod Porque tem alguns carros mod, né? Que eles são feitos por cima de outros carros pequenos E quando você bate, né, mano? O carro meio que atravessa a parada, mano E é que ele tá colidindo legal até Eu acho que foi feito em cima de outro SUV, né? Não tenho certeza Eu nem verifiquei isso, né? Eu esqueci até de olhar Mas, cara, eu achei esse Jeep aqui muito bonito, hein? O que vocês acham? Ele chegaria ou não de forma oficial aí no Car Park? E, bom, agora vamos lá pro outro SUV, né? Que eu quero mostrar pra vocês Porque esse SUV, mano Ele já teve presente aqui no Car Park Então, vamos lá conferir que carro que é esse Bom, galera Eu tô aqui com o outro carro que foi adicionado E como eu havia dito pra vocês Esse carro aqui já esteve presente de forma oficial no Car Park Só que foi nas versões aí Bem antigas do jogo, né? As versões lá de 2017 Quando o jogo estava se iniciando ainda E nem tinha o nome Car Park em multiplayer E, no caso, é essa Range Rover, rapaziada Ela já teve aqui no Car Park Então, eu acho que é um carro aí Bem mais provável de voltar aqui pra dentro do jogo Do que eles adicionarem, no caso, esse Jeep Então, eu acho que tem mais chance aí De chegar essa Range Rover aqui Do que chegar o Jeep, né? Já que eles já tiveram essa Range Rover aqui no jogo E é um modelo bem bonito, né? A gente também tem outras Range Rover aqui no jogo Só que, cara Esse daqui é bem bonitinho, né? É um modelo aqui diferente Ó, o farol dela é bem diferente Esse mod aqui Cara, tá muito bem feito, cara Não sei se aí Se ele conseguiu recuperar, né? O modelo do carro que a gente tinha no Car Park Na versão antiga E melhorou ele Ou se ele mesmo aqui É, refez esse modelo, cara Tá muito bacana É, vamos Dar um tanning nela aqui E essa daqui Eu vou manter azul mesmo Só vou mexer aqui No caso Na iluminação Na iluminação, não No reflexo da cor, né? Pra ficar bacana, mano E é isso daí, ó Deixar um azul assim Mais forte Vai ficar bacana E a roda, né? Deixa eu só Deixar o vidro dele aí Mais escuro A roda Agora eu não sei Essa roda aqui já combinou bastante Aqui com essa Range Rover Só que, mano Essa roda aqui Casou muito bem com o carro Deixa eu só ver Esses outros modelos aqui É, mano De fato Essa daqui Casou muito bem aí Com o carro Eu só não sei a cor Que eu vou deixar ela, mano Eu acho que eu vou deixar black, hein, mano Vamos deixar ela preta Deixa eu só ajustar aqui E agora sim Ficou bacana Só aumentar aqui um pouquinho O aro também, né? E, cara Ficou muito da hora, mano Que carrinho bonito, hein? Deixa eu tirar isso daqui E, cara Essa Range Rover Eu achei ela bem bonita, né? Eu já joguei na versão Do Car Parking Que tinha ela, né? Uma versão bem antiga Eu já gravei, inclusive Aqui pro canal Você pode pesquisar aí As versões antigas Do Car Parking Aqui no canal Que você vai encontrar E, mano É um carrinho bem bonito aí E, infelizmente Foi removido do jogo Eu espero que um dia volte Agora vamos testar ele Lá no Off-Road E agora Eu entrei aqui No modo online, né? Eu tinha esquecido Que dá pra jogar aqui Mod no modo online, rapaziada E, cara Vamos testar aqui É, provavelmente A gente pode estar encontrando aqui É alguém também Com esses carros mods, né? No caso A Audi A Mercedes Ou então Algum desses SUVs Que eu mostrei pra vocês E assim como O Jeep Também acende o farol De neblina, né? Eu acho que é de neblina o nome, né? Eu esqueci, rapaziada Que bacana Aqui atrás Não acende nada Vamos conferir aqui O interior dela Deixa eu só tirar Os botões aqui Da tela Porque o interior Desse daqui Tá bem da hora, hein? No caso A textura Não tá tão legal assim Mas, cara É um interior aí Eu acho que ele Conseguiu recuperar O interior Que a gente tinha Aqui no jogo, né? Da versão antiga Do Car Parking Porque lá em 2017, mano O interior desse jeito aqui Era a coisa mais realista Que tinha, tá ligado? Só que hoje em dia, né? A gente já acha Meio ultrapassado Meio não Muito ultrapassado E olha só a BMW Do Need for Speed Tem uma Porsche aqui Mercedes Mano, o pessoal Tá usando os carrinhos Da hora aqui Nessa sala Mas o que? Essa Hand Rover Ficou bonita aqui É sacanagem, mano Sério Esse carro aqui Ficou muito bonitinho, cara Cara, eu gostei demais aqui E se ele chegasse aqui no jogo Eu deixaria ele Desse jeito aqui, cara Desse jeito aqui Clean Já ficou muito bonito, né, cara? Ao menos na minha opinião, né? Eu gostei bastante, mano Eu curti bastante Olha o trem passando ali Um pouquinho bugado Mas tá passando A Porsche Vamos ver aqui a suspensão Se a suspensão tá bacana Normalmente os modders Não mexem com isso daqui, não Só com o visual do carro mesmo Pelo que parece Deve ter sido feita Em cima de outro SUV Você pode ver que a física De colisão Tá até que legal, né? A parte de trás Ele chegou a afundar um pouco E o carro vai desvirar? Ah, tá Eu achei que ele ia desvirar sozinho, ó Vamos ver aqui, ó Se ele tá batendo legal É, tá colidindo legal Só não sei aqui a parte de trás, ó Deixa eu testar aqui Ah, a parte de trás, ó Chega a entrar ali um pouquinho no Porsche Mas não é muita coisa não Foi feito aqui num carro Basicamente do mesmo tamanho Desse SUV Mas, rapaziada, é isso daí Se você tiver gostado do mod Deixa o like Se inscreve aqui no canal E olha só Tem um cara ali usando A mesma Land Rover, mano O cara tá usando aqui A mesma versão Que eu tô usando aqui do jogo Cara, muito bacana isso daqui É, eu vou deixar aqui embaixo Na descrição desse vídeo aqui O criador do mod Como eu havia dito E, mano, é isso daí, rapaziada Eu comento aqui O que vocês estão esperando aí Da atualização Vai vir algum desses carros mods, mano Eu acho que Provavelmente pode vir, hein Vamos aguardar Tchau 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 Tchau